Olá meninas, hoje é sexta-feira, eu vou sair agora, ignora essa cara inchada, amassada, que eu não estava me sentindo muito bem hoje, mas a gente vai sair agora para levar o Spike para tomar banho à noite, nessa hora à noite, porque a gente não quer aproveitar o sábado para fazer outras coisas e depois a gente vai tentar fazer compra, porque a gente não conseguiu fazer compra ainda desde antes do dia das mães, então a geladeira e o armário estão meio que em uma calamidade, vazio, 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 aí a gente vai ver se consegue fazer compra hoje, tem que fazer e eu vou tentar filmar para vocês, depois a gente vai no shopping, ver se come alguma coisa, se der tempo, se não der tempo a gente vai trazer alguma coisa para comer em casa e eu vou tentar levar vocês junto comigo, se der tempo de fazer isso tudo. Blog no Breu, ah não, deu a luz, o outro deu a luz, aqui é só para mostrar que quem decidiu sair sexta-feira, quase sete da noite para resolver um monte de coisa, se deu mal, tudo parado, olha isso, tudo engarrafado, a gente tinha um monte de coisa para fazer, aproveitamos que a Julia chegou cedo hoje da escola e saímos de casa mais cedo, mas nos ferramos, está tudo preparado, já está uns 20 minutos nesse engarrafamento, vamos ver o que vai dar né, vou chegar em casa meia noite na volta, que para voltar, até que o trânsito está indo bem, mas lá mais lá para trás estava engarrafado, mas acho que era um acidente, tomara que até a hora que a gente voltar, o acidente já tenha acabado né, já tenha tirado tudo de lá. Olá meninas, hoje já é sábado de manhã, ontem como eu mostrei para vocês, a gente saiu, a gente ia fazer compra, ia no shopping, na Vasco Park para tomar banho, mas como mostrei para vocês, estava tudo engarrafado, então a gente atrasou bastante e não deu tempo de fazer compra e eu acabei não mostrando nada no shopping, porque foi muito rápido, a gente deixou os paicos lá para tomar banho, fomos no shopping só comer alguma coisa e depois vir embora e também não estava muito bem, aí eu acabei esquecendo de gravar, não gravei lá para vocês, mas aí agora a gente está saindo para fazer compra, a Julia está aqui se arrumando, fala oi, ela está ali se arrumando e nós vamos fazer compra, vamos no Carrefour e depois quando a gente voltar, a gente vai ver se consegue montar um móvel que chegou aqui para o quarto da Julia, meu, olha que é seu, e vou tentar gravar lá no mercado, se não tiver muito cheio né, senão as pessoas ficam tudo olhando para a cara da gente como que fosse que essa doida está fazendo, filmando dentro do supermercado, achar que estou falando sozinha, estou ficando doida, mas eu vou tentar filmar para vocês, então até daqui estamos aqui fazendo compras, Julinha está aqui filmando cabelo no supermercado, o serviço dela no supermercado é ficar com a lista de compra na mão, riscando o que a gente já comprou, no olho está bom, porque você está escolhendo carne salgada, fala oi, oi, muito comunicativo, eu e Julinha a gente só fica com a lista, ele que compra tudo, ele que vai escolhendo, você vai pensar no nosso, eu estou com a lista, estou encantando, ele que escolhe tudo, eu não sei escolher nada, então ele está escolhendo ali umas carnes salgadas para fazer um feijão branco, se vocês quiserem ver, tem receita aqui no canal, a Julia não gosta, mas com certeza fica uma delícia, vai ela ali só olhando, ela só fica olhando, coisa de maluco, meu carrinho está aqui, a gente ainda não pegou quase nada, daqui a pouco você vai ver que vai encher só de biscoito, que a Julia vai comprar só biscoito, pode ir para o bairro? é? pode ir para o bairro não sei, não sei que fome, eu não gosto de linguiça, mas sei qual, tá? minha cantora, tem uma cantora na família, vamos acabar de pegar as coisas, tem que pegar papel higiênico, o biscoito, ainda tem que pegar um monte de coisa, já chegamos na sessão que a Julia se diverte, olha isso, só as besteiras, bom, se bem que bala a Julia não gosta, mas os biscoitos né, ela começou a pegar aqui, só quatro desses, vamos pegar outros, aqui é o papai, não, mas o papai que vai ter que ver, não sei se vai querer pegar essa, tem que pegar dessa, tem que pegar assim, eu não posso, vou pegar umas batatinhas, aqui leis, que bem que essas estão tão amassadas né, é, não vou esperar vir com o carrinho, vem que aí pega melhor o que mais que tem aí? tá andando, vai pegar da amarela? vai me dar dois aí vamos lá botar no carrinho, vamos lá pedir o papai no carrinho, melhor a gente vim com o carrinho né? a gente vai ficar carregando, pegar um monte de pacote vai ficar caindo tudo pelo caminho eu quero pegar as batatinhas também 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 eu estou a Julia a Julia está escolhendo o biscoito? é, a Julia vai comprar o biscoito olha o traquinas, pega logo o traquinas então já que você ainda não decidiu pelo óleo vai querer passar tempo? vai querer passar tempo? hã? eu peguei só dois aqui todo mundo olhando porque essa doida está filmando a Julia quer clube social? acho que é desse aqui que ela gosta né? Julia, quer clube social? peguei três quer clube social? ela quer tudo não quer mais desistiu o que você fez? hã? cookie eu mudo a embalagem é uma receita especial com o outro de chocolate, um inconfundível nova embalagem nova embalagem cheadinhos tem aquele outro comum aqui ó é a mesma coisa mãe mas a embalagem está diferente mas é a mesma coisa então isso é não sei, você escolhe aí tem o tod, ó olha tem esse tod 33 reais o quê? o quê? o quê? o quê? o quilo esse aqui tá bom é, tem bastante biscoito ó do caro tem como que as pessoas que ganham salário mínimo conseguem viver né? porque é tudo muito caro não dá pra andar não a parte que acho que a gente gasta dinheiro mais inútil do supermercado é essa aqui papel higiênico, gente é caro e vai tudo pro lixo é muito é não sei, é um gasto inútil né? é muito dinheiro pra um papel que vai pro lixo pra onde que ele vai né? a finalidade dele já pegamos um pacotinho pequenininho ô Guto vai filmar você comprando papel higiênico ou é? por que não? todo mundo sabe que usa ué tem que usar fazer o quê? é a vida agora vamos pegar uns danoninhos eu gosto de chamito chamito coisa de criança né? mas eu gosto com a mão só tá difícil a Julia só gosta de chocolate então ela vai pegar o da NET roxandélio que são as únicas duas coisas que ela compra dessa parte Julia, vê aqui, vê aqui tô comparando o preço ela tá comparando o preço, dá licença ó 12 de junho tem que ver a validade sim então vê aí, compra aí o ciclo deixa ela se virar lá porque ela é autossuficiente né? ela já é adulta então deixa ela escolher pega um desse branco pro Gabriel um desse aqui ó vê a validade aí 17 17 de junho 2015 tá bom, levamos pra ele o Gabriel só gosta do branco e a Julia só gosta do preto então vou levar a dos dois pra mim eu só gosto de fruta vou pegar um de morango gosto daqueles de garrafinha vamos pegar aqui esses de garrafinha oi? tem? tem esse aqui ó, de morango vou ver aqui a validade 29 de maio, já vai vencer a mulher ouviu falar? ela acha que ela... acho que eu tava reclamando deixa eu ver aqui dia 6 tem que ir dia 17 vou pegar um isso aqui vou ter que desligar a câmera senão não vou conseguir pegar e esse yogurte aqui de graviola ó o gostinho mesmo da graviola eu gosto bastante não é que ela só eu que tomo né porque mais ninguém gosta de graviola aqui é tudo bem variado eu gosto de morango, graviola a Julia só gosta de chocolate o gosto só do alma de coco então é uma mistura agora vamos pegar uma pizza eu gosto da pizza de lombo ai eu gosto dessa aqui também a Julia não gosta de pizza é legal ter em casa pra poder quebrar o galho né as vezes você não quer fazer janta ai tem lá pra quebrar o galho no meu carrinho vocês não vão encontrar igual esses carrinhos que as meninas que essas meninas ficam mostrando cheio de coisa de dieta de verdinho no meu carrinho não tem nada disso só tem gordice mesmo na verdade eu não comi muita besteira não mas o meu carrinho é cheio de besteira agora a gente vai pagar porque já tá na hora já tá tudo cheio o carrinho já não tá cabendo mais a gente vai pagar e vamos embora tchau tchau bom cheguei do mercado já tem um tempinho já fiz almoço já almocei mas daqui a pouco olha as compras todas espalhadas aqui ali então daqui a pouco eu tenho que guardar tudo tirar tudo dentro do armário limpar e colocar tudo de novo organizando agora o Guto tá lá fora montando um móvel ó tudo espalhado aqui aqui a gente tá montando que é um móvel lá pro quarto da Julia e depois que estiver tudo prontinho eu vou mostrar pra vocês vou fazer um tour atualizado lá pelo quarto dela e vou mostrar pra vocês as novidades que estão rolando por lá então deixa eu ir lá trabalhar tô ajudando tô como assistente de montador hoje deixa eu ir lá Oi meninas bom dia hoje é domingo e como eu falei ontem a gente tava montando ali o móvel ali fora então a gente ficou montando até tarde tinha um monte de compras pra guardar mas como a gente terminou de montar tarde infelizmente não deu pra arrumar eu gosto de tirar tudo dentro do armário limpar e depois colocar de novo e eu vou começar a limpar agora tudo eu vou começar a organizar vou abrir o armário tirar tudo que tem dentro passar um pano e começar a guardar tudo de novo tô de cara inchada acabei de acordar só dei uma passei um corretivo uma máscara de cílios pra não chegar aqui com uma cara de fantasma e assustar vocês logo de manhã mas o dia então vai ser esse eu vou arrumar isso tudo aqui vou ver se eu gravo os vídeos da semana ver se eu gravo uns dois ou três vídeos hoje ainda mais tarde e eu acho que vai ser só isso não vou ter mais nada pra fazer hoje não vou sair porque eu tenho um monte de coisa pra fazer então meninas espero que vocês tenham gostado desse blog de passar mais esse final de semana comigo se vocês gostam de blog clique bastante aqui em gostei que aí eu vou saber que realmente vocês gostam e vou gravar mais pra vocês me acompanhe no instagram porque lá é onde eu posto tudo que eu vou fazer tudo em tempo real né que tá acontecendo em tempo real então pra vocês estar sempre atualizado me segue lá me acompanhe no blog então beijos meninas e até o próximo tchau